E tem um processo, 48.511.05.2016.47, reajuste de tarefa anual de 2016 da CELG Distribuição S.A. A vigorar a partir de 22 de outubro de 2016, diretor relator, doutor José Jorosa. Senhoras e diretores, eu vou fazer uma leitura do resumo, tá? É, que eu acho que é mais... Então, a CELG é condicionária de serviço público de distribuição de energia elétrica e atende a cerca de 2.800.000 unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa um faturamento anual da ordem de 5 bilhões de reais. E no processo tarifário de 2015, as tarifas da CELG foram, em média, reajustadas em 6,89%, sendo que esse efeito tarifário médio percebido pelos usuários da concessionária, conforme consta da resolução homologatória de 1947. A resolução homologatória de 2036, de março de 2016, prorrogou até 21 de 10 de 2016, as vigências das tarifas aplicadas, as tarifas de aplicação homologadas em 2015, em consequência da alteração da data de aniversário contratual da CELG, conforme consta do quinto termo aditivo, firmado em 29 de 12 de 15, referente à renovação do contrato de concessão nº 63. Em 11 de 10 de 16, por mês de 1719, a diretoria colegiada definiu o requerimento administrativo pela CELG, referente à anuência da Constituição de Garantia para fim de repactuação da dívida das cotas da CEDE. A SGT, pela nota TEC 346, de 14 de 10 de 16, consolidou o caldo de reajuste de 2016 da CELG. E no dia 13 de 10 de 16, a SGT encaminhou, via correspondência eletrônica, ao Conselho de Consumidor da CELG, as planilhas finais do caldo da RTA 2016, conforme dispõe a resolução normativa 652, que aprovou a revisão do submódulo 3.1, 8.2 e 10.2 do PRORET. Em 17 de 10 de 16, foi consultado, aliás, foi consultado hoje, né, dia 18, não dia 17, hoje. O cadastro de inadimplência do setor elétrico administrado pela essa agência identificou-se que não consta inadimplência relativa às obrigações setoriais registradas em nome da CELG, conforme estabelecida a resolução 538 de 13. É o relatório. Procuradoria. Aqui também não há um parecido da Procuradoria. É um caso de reajuste tarifário, pelos mesmos motivos que eu já expus quando me manifestei os itens 3 e 5. A Procuradoria opina pela presunção de legitimidade do ato que vier a ser praticado pela Diretoria. Então, Sr. Diretor, a tabela 1 apresenta o índice de revisão tarifária da distribuidora com os respectivos efeitos para a consumidora. Então, a avaliação econômica da ordem de menos 0,49%, o componente financeiro também negativo, que são adicionados de 4,21% desse movimento tarifário. Agora, a retirada de componente financeiro do processo anterior de menos 4,83%, 3, isso culmina com um efeito médio tarifário para os consumidores da ordem de 9,53% negativo. Para os consumidores em alta tensão, a percepção vai ser da ordem de menos 10,77% e os de baixa tensão de menos 8,85%. Isso com vigência a partir do dia 22 do 10, sexta-feira. E a tabela 2 detalha a participação em pontos percentuais das principais componentes do processo tarifário apresentado acima. A participação no processo tarifário, então, encargos setoriais de menos 2,28%, a energia comprada também negativa de menos 0,60%, o transporte, o único ponto positivo também, mas uma avaliação muito pequenininha de 0,15%. A parcela A, então, negativa também de 2,73% e a B, 2,24%, aliás, é a segunda positiva e uma avaliação econômica da ordem de menos 0,49%. E os gráficos 1 e 2, aí mostra o segmento de custo da composição com isso em tributos. Nós vamos ao gráfico 4, na verdade, que mostra a participação de cada segmento no custo da distribuição 16,7%, de energia 31,2%, no caso da CHF, o custo da transmissão 2,3%, os encargos setoriais 16,5% e os tributos 33,3%. Praticamente o dobro do custo da distribuição. A área técnica destaca que a receita proveniente da aplicação de adicionais das bandeiras tarifárias vermelha e amarela e dos repassos das contas bandeiras, que foi deduzida dos tais apuradas da CBA Energia, contribuiu para que a tarifa da CELG não sofresse um aumento adicional média de 16%. Cabe destacar que, em função do definimento pela diretoria da ANEL e do requerimento administrativo pela CELG-D, que pedia anuência para a constituição de garantia com o fim de refactuar as dívidas com a cota CDE, a consideração dos pagamentos e respectivas coberturas das cotas referentes às competências relacionadas ao período de repatuação das dívidas ocorrerá somente no cálculo da CBA no processo de válido de 17. E a SGT destacou, via nota técnica 346, que o efeito médio a ser percebido pelo consumidor da CELG de 9,53%, negativo, contribuiu para que a tarifa B1 residencial da constitucional evoluiu isso nos últimos anos, conforme avaliação abaixo do IPCA e do IGPM. Então, é uma tarifa que estava na ordem de R$ 466,00, estava ou não está, e ela vai a partir do dia 22 para uma tarifa de R$ 425,41 na tarifa B1 residencial. E quanto à subvenção da CDE para desconto tarifário, um montante mensal de recursos a ser repassado pela Eletrobras, no caso da CELG, serada a partir das competências de 16 a setembro de 17, de R$ 19.079.651,21, e já inclui a diferença entre os valores previstos e realizados em setembro de 15 a setembro de 16. Então, diante do exposto do que conta do processo em tela, voto pela emissão de resolução homologatória como a minuta anexa a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual da CELG, distribuição, a vigorar a partir de 22 do 10 de 16, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelo consumidor de menos 9,53%, sendo menos 10,77% para o consumidor em alta tensão e menos 8,85% para o consumidor em baixa tensão. Além de fixar a TUSD e a TE, aplicava o consumidor do usuário da CELGD e também estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transferência classificada como DITS de uso exclusivo, estabelecer os valores da receita anual referente às instalações e conexões dedicadas à CHESP e a consumidor do subgrupo A1 e aprovar a previsão anual do encargo de serviço de sistema de energia de reserva e, por fim, homologar o valor mensal dos recursos da CDE a ser repassado pela Eletrobras, a CELGD, de modo a custear os descontos retirados da sua estrutura tarifária, é o voto. Em discussão? Bom, senhores diretores, a exemplo do que aconteceu nas outras duas concessionárias da relatoria do diretor Reive, que deliberamos o processo tarifário agora pela manhã, Bandeirante e Piratininga, na CELG a gente observa esse padrão de redução da tarifa e isso, como já foi dito aqui, é uma tendência das concessionárias da região Sudeste e Centro-Oeste. E o que que capitaneia a redução na CELG? Eu chamo a atenção para a tabela 3, perdão, tabela 2. O principal ponto no que diz respeito a encargos setoriais foi a forte redução da CDE que aconteceu esse ano, aquele processo que deliberamos em janeiro, foi até de minha relatoria. A questão da conta de desenvolvimento energético lá de 2013 e da CDE também a parte da conta CR, isso aí foram aqueles empréstimos feitos em 2013 no valor nominal de R$ 11,133, que foi em 2014, ele repercute aqui na tarifa da CELG, contribuindo 0,24% e 0,31% no processo. E o outro ponto que se observa é a questão também do que já aconteceu na Bandeirante, na Piratininga, a redução da aquisição de energia e essa redução capitaneada, sobretudo, pela queda do valor de repasse de Taipu em função do câmbio. A questão da CELG, ela foi menos impactada, a gente está com uma redução, conforme nos diz aqui o diretor jurosa, de menos 0,6%, então ela foi menos impactada que a Bandeirante e que a Piratininga, porque como o processo do ano passado já foi julgado em meados de setembro, então a tarifa que foi colocada do dólar, o valor do dólar considerado na tarifa de Taipu, já apresentava uma queda em relação àquele dólar do final do ano e agora caindo mais um pouco, por isso a redução de 0,60%. Mas vale a pena ressaltar o resultado final do processo da CELG, aí eu chamo a atenção ao gráfico 5, onde o consumidor residencial que paga hoje uma tarifa de R$ 466,60, a partir de 22 de outubro de 2016, fruto desse processo tarifário, vai passar a pagar R$ 425,41, um valor que, conforme se depende do gráfico, varia de maneira bem inferior, se a gente fizer uma análise de compilação dos últimos 10 anos, fazendo uma análise da tarifa mais abrangente, a gente observa os índices inflacionários de variação do IGPM ou do IPCA, o valor da tarifa, ele evolui, mas evolui de maneira bem inferior ao IGPM e ao IPCA. Ok, em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Proclamo que a diretora, então, decidiu por homologar o índice de reajuste tarifarial das tarifas da CELGD, a vigorar a partir de 22 de outubro de 2016, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores, de menos 9,53%, sendo de menos 10,77% para os consumidores conectados em alta tensão, e de menos 8,85% para os consumidores conectados em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição e de energia elétrica, aplicar aos consumidores e usuários da CELGD. Estabelecer o valor da receita anual referente a instalações de transmissão classificada como o DITS, de uso exclusivo. Estabelecer o valor da receita anual referente a instalação de conexão dedicada a CHESP e a consumidor do subgrupo A1. E aprovar o valor da previsão anual dos encargos do serviço de sistema e energia de reserva. Homologar o valor mensal de recurso da conta CDE a ser repassado pela Eletrobras, a CELGD, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. Próximo item.